Paixão por tecnologias em nuvem. Amor por uma vida profissional melhor. Adapte o seu negócio às demandas de um mundo em rápida mudança. A Microsoft fornece as ferramentas. Nós fornecemos os especialistas. Passão por as tecnologias em nuvem. Amor por uma melhor vida laboral. Adapta o seu negócio às demandas de um mundo em rápida mudança. A Microsoft proporciona as ferramentas. Nós proporcionamos os expertos. A Cloud para tecnologias. A melhor trabalho de um mundo em rápida mudança. A gente muda de um mundo em relação a sua vida. A gente muda a sua vida. A gente muda a sua vida. A Microsoft usa a sua vida. A gente muda a sua vida. A Cloud é uma vida melhor. A melhor vida é uma vida melhor. A gente muda a sua vida. A gente muda a sua vida. A gente muda a sua vida melhor. A gente muda a sua vida. 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 e cloud. Amor para uma vida melhor, melhor. Adapta a sua empresa às exigências de um mundo em rápida evolução. Microsoft fornece os instrumentos. Nós fornecemos os expertos.